Você, você é linda, você é carinhosa, eu amo bastante você. Você, você é muito linda, muito carinhosa, você tem o poder de Deus. Você tem o poder de Deus, você tem o poder de Deus. Ele vai te ver, vai te dar poder, ele tem o poder de Deus. Ele tem o poder de Deus, ele tem o poder de Deus. Ele vale mais que um ouro, ele é um homem de Jesus. Ele tem o poder de Deus, ele tem o poder de Deus. Ele vale mais que um ouro, ele tem o poder de Deus. Ele tem o poder de Deus, ele tem o poder de Deus. Ele tem o poder de Deus, ele tem o poder de Deus. Ele tem o poder de Deus, ele tem o poder de Deus. Salva todos desse mundo, ele tem o poder de Deus. Se uma bolsa cair de uma mulher, ele vai lhe ajudar. Passa na mão da mulher, ele vai lhe ajudar. Quando as crianças pede para jogar bola, ele vai jogar bola. Ele tem o poder de Deus, ele tem o poder de Deus. Ele tem o poder de Deus, ele tem o poder de Deus. Vale mais que um ouro, ele tem o poder de Deus. Ele tem o poder de Deus, ele tem o poder de Deus. Ele salva qualquer mundo, ele tem o poder de Deus. Ele vai brincar com o bebê de um ano, se deixar cair no fogo. Ele vai lá e se queima, ele vai e protege. O bebê é muito lindo, que estará aqui, Senhor. Ele tem o poder de Deus, ele tem o poder de Deus. E quem está cantando, é o Irão Gabriel, e o Oliveira Madre. Ele tem o poder de Deus, ele tem o poder de Deus. Ele salva qualquer pessoa, ele tem o poder de Deus. Ele tem o poder de Deus, ele tem o poder de Deus. Ele salva qualquer mundo, ele tem o poder de Deus. Não deixe o poder de Deus, não deixe o táxi quebrar. Porque ele é a nossa natureza, ele não é. A natureza é a escolha, a natureza é a escolha. A natureza é a flor, ele tem o poder de Deus. E eu tenho sete anos, ele tem o poder de Deus. Ele tem o poder de Deus. Ele salva qualquer mundo, ele tem o poder de Deus. Ele tem o poder de Deus. Ele tem o poder de Deus, ele tem o poder de Deus. Ele tem o poder de Deus, se o mamatinho cair. Ele tem o poder de Deus. Ele salva qualquer motinho, ele guarda no lugar. Se a mãe, então vai tomar banho, eu vou tomar banho. Pra ir pro colégio, estudar bastante. Eu vou trabalhar, porque eu já cresci. E eu tenho o poder de Deus. 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 E se a minha mãe não vim desligar, eu tenho o poder de Deus. Eu posso salvar qualquer mundo. Eu tenho o poder de Deus. Eu tenho o poder de Deus. Eu tenho o poder de Deus. Essa filha é muito bonita, ela é linda pra valer. Eu tenho o poder de Deus. Eu tenho o poder de Deus. Eu tenho o poder de Deus. Eu tenho o poder de Deus Daqui a pouco eu vou chorar É dessa música Eu tenho o poder de Deus Eu tenho o poder de Deus Quem vai salvar todo mundo É o Milão Gabriel Eu tenho o poder de Deus Fim minha música Ela é muito linda Porque ela nasceu pra mim